Para combater a COVID-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da COVID-19? Não espere. Procure um médico. Procure um médico.